Olá, tudo bem? Melhoramente um filme estreou em 1986, é um filme Comando Delta, um filme de ação e suspense, um filme estreado pelo Chuck Norris e Lee Mami. Comando Delta é um filme estreou em 1986, esse é um filme americano de 1986, estrelado por Chuck Norris e Lee Mami, como líderes do Esquadrão de Elite Delta fossem pessoas inocentes, estão nas garras de sequestradores terroristas, essa é a missão para Chuck Norris Lee e Lee Mami e o Comando Delta, um resgate repleto de ação e adrenalina. Comando Delta, o filme custou 9 milhões para ser feito, o filme recadou no bilheteria 17 milhões. Esse filme detém de crítica de 15% no site Hot Tomatoes, 15% de crítica. Esse é o primeiro filme da parcela de série de filmes Comando Delta, esse filme tem duas sequências que foram produzidas, intituladas Comando Delta 2, Conexão Colômbia e outro filme, Comando Delta 3, O Jogo da Morte, que foi direto para DVDs, não direto para vídeo. Comando Delta 2, Conexão Colômbia e outro filme. Comando Delta 2, Conexão Colômbia e outro filme estreou em 1986. Os terroristas libaneses que sequestraram um Boeing 67, o líder terrorista Ambudu, que faz de refém tripulação e direciona o avião para o Beirute. quando McCoy e Alexandre tentam salvar os refémes, eles são forçados a combater um grupo de terroristas que é maior do que o esperado. É maior do que o esperado. Comando Delta, um filme estreou em 1986, um filme estreado pelo Chuck Norris, um filme de ação com suspense. Você continua sendo notícia, se inscreva no canal, vou ter mais notícias de filmes sérios. Até a próxima e tchau. Curte aí, até a próxima.